E aí meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, presta muita atenção nesse vídeo que gente, eu fiquei passada quando eu tava pesquisando pra vocês Que eu vou mostrar aqui várias coisas legais que dá pra você fazer aí na sua casa usando, sabe o que? Giz de cera, acho que todo mundo tem, você já teve e também é muito baratinho, dá pra fazer muita coisa incrível, vocês vão ver Mas peraí, antes de tudo, corre lá no meu Instagram que é arroba Ingrid Barbie, ó, vai lá Ó, tem muita fotinho legal, aí vocês vão lá na última e coloca a hashtag vim do YouTube Que eu tô sempre por lá, curtindo vocês, respondendo, deixando o coraçãozinho, combinado? Então combinado E agora chega de falar e bora ver esses truques maravilhosos que são incríveis, bora Vocês sabiam que dá pra customizar uma camiseta super sem graça usando giz de cera? Eu fiquei chocada e fica incrível o resultado e é muito fácil de fazer Então corre lá, pega a sua camisa que você não usa mais, que é lisa, sem graça Pega o giz de cera e um secador É só você ir usando o secador contra o giz de cera e aí vai derretendo E com a ajuda do vento vão fazendo vários desenhos muito legais Ou você mesmo pode respingar E vai ficando super incrível, muito personalizado Ninguém vai ter igual, dá uma cara super diferente E eu amei, amei o resultado Fica lindo, mega colorido, fica muito legal pra fotos Podem fazer aí E eu sei que muita gente vai ter dúvidas se na hora de lavar vai sair o que acontece Então vamos lá Eu lavei, sai um pouco sim, mas ainda fica aquele desenho muito legal que não sai Então a tinta vai ficar ali, vai ficar aquele respingado E você vai ter a sua blusa personalizada pra sempre Não, não Esse truque agora, sério Você precisa testar quando isso acontecer Sabe quando a gente pega o nosso casaco Vamos lá, vamos colocar e o zip Te emperra E aí você tenta, tenta, tenta mais nada E o que a gente faz? Pega o giz de cera e você vai passar em cada lado Sim, é só colocar e como um passo de mágica É só você colocar novamente Tchanam O zip vai passar completamente Não vai emperrar mais Gente, não me pergunta por que isso acontece Eu fui, pesquisei, encontrei, testei e funciona Essa é a melhor dica Porque eu sou apaixonada Velas coloridas Velas em geral Se você me gosta, se você me conhece Pode me dar vela que eu vou ficar muito feliz E dá pra fazer com giz de cera E agora que eu sei, eu vou fazer de todos os tipos, tamanhos, cores E você também pode fazer e é muito, muito fácil Bora pegar lá o giz de cera Primeiro nós vamos precisar de um recipiente de potinhos Eu tenho esses pequenininhos assim Que geralmente a gente ganha em festa de aniversário Então eu pego os potinhos bem limpinhos Vamos pegar também velas E retiramos o pavio Vamos cortando em vários pedacinhos Porque a gente também vai utilizar a parafina Então bora pegar o barbante E separar a parafina Depois a gente pega o giz de cera da cor que a gente quer E corta em vários pedacinhos Colocamos em um recipiente Junto com um pedaço da parafina da vela E levamos ao micro-ondas por uns 2 minutos Tcharam Derreteu tudinho Nós vamos colocando no recipiente Só aguardar alguns minutinhos Você também pode levar para a geladeira Se você quiser que endureça mais rápido Mas nem é necessário E aí nós podemos fazer com todas as outras cores Esse daí que eu vou mostrar para vocês É como fazer o de melancia Então nós vamos precisar de giz de cera Verde escuro, verde claro, branco e vermelho Então primeiro usamos o verde escuro Lembrando que é preciso colocar o barbante Antes de colocar o primeiro giz de cera E aí você vai segurando que rapidinho ele endurece Não demora muito E enquanto isso você já pode preparar a próxima cor Que é o verde claro Depois vem o branco E por último o vermelho E é importante você segurar o barbante no meio Para ficar bem bonitinho E depois é só cortar o barbante Do tamanho que você quiser E bora pegar uma caneta preta Que escreva em vidro E vamos fazer as bolinhas pretas da melancia E olha só que fofura A coisa mais linda E pode testar, tá bom? Mas espera secar por 24 horas Para aí sim você acender E olha que coisa mais linda que fica Eu estou apaixonada E sabia que também dá para decorar Naquela sua latinha Ou aquele seu pote de vidro Que você não usa para nada A gente sempre tem esses troços que eu nunca uso, né? Então pega o seu giz de cera Que está aí parado também Que eu sei Coloca em volta completamente Na ordem que você quiser Deixa bem bonitinho E aí a gente vem com uma fita de cetim em volta E apertamos bastante E pronto! Cara, muito fácil, muito rápido E a gente fez um objeto de decoração muito fofo Você pode colocar no seu escritório Fica lindo também para quarto de criança Enfim, você pode usar e abusar da sua criatividade Fica muito fofo E outra dica muito mega Hiper legal de decoração Que é incrível E muito fácil É esse quadrinho lindo Olha só, gente Parece que deu um baita trabalho Não parece? Mas foi muito fácil Bora lá! Só precisamos de uma tela de pintura Que foi mega baratinha Uns 6 reais E dois pacotinhos de giz de cera pequeno Nós vamos colocar o giz de cera em toda a tela E colocamos o nosso molde de desenho Que é só você imprimir e recortar Vamos colar o desenho ali E proteger com um pedaço de papel por cima Porque vocês vão ver o que vai acontecer Bora pegar o secador E vamos esquentando o giz de cera E com muita calma e paciência Ele vai derretendo E fazendo um mega desenho Hiper legal E você vai fazendo isso com muita calma E é muito, muito divertido E olha só, gente Que genial E fica um amorzinho Pra você decorar o seu quarto Já tô pensando onde eu vou colocar Porque realmente eu amei E é muito criativo, né? Então é isso, meus amores Pera, 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 pera Como assim você é embora Sem deixar o seu joinha? Não vai embora Sem deixar o seu like Que é essa mãozinha que tem aqui embaixo Por favor, eu tô vendo, hein? Hum, sai não Deixa o like E se inscreva aqui no canal Se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários Qual o truque Vocês mais gostaram Qual te impressionou mais E é isso, meus amores Coisas lindas da minha vida Um beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau